Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1888 de hoje, 1889 de hoje, sábado 25 de fevereiro de 2012, vamos às manchetes. Novas regras do crédito consignado, aposentados e empréstimos vão mudar no mês que vem. Comandante das UTPs é assaltado e perde o carro. Menina voa de brinquedo e morre. Essas outras notícias de capo de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site UFUCHICA e com algumas notícias do site proteja o seu sítio contorno. Hoje tem seus, a promoção de assorte no seu jornal o dia. Amanhã vai sair o apartamento, todo mundo tem dia a sorte. Última cartela para concorrer e ganhar o AP, hein? Promoção de assorte no seu jornal o dia. Como o Rio gosta de ver. Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias você vai saber quando mais no Jornal André Amorim que já está no ar pra você. Compre o Jornal o Dia. Como o Rio gosta de ver. Os preços do Jornal o Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal o Dia custa o dobro. R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Se ligue na promoção O Dia da Sorte do seu jornal O Dia. Você pode ganhar um AP mobiliado e concorrer a mais de 90 prêmios. Tem carros, motos, TVs e muito mais. Compre seu jornal O Dia e participe da promoção O Dia da Sorte. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Inesquecível. Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional. Rua Barão do Correntio. 88. Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o CEP Operador 21-2461-0. CEP 20.715-003. CEP 20.715-003. CEP 20.715-003. CEP 20.715-003. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta. Das dez às seis da tarde. Tecla 2. Gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões. Sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AN1090 que o reaça o seu daio. Dia segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AN1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às cinco da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Canibais loucos O homem está no Titanic, ele bate no iceberg. Ele nada até uma ilha e encontra cem canibais. Aí eles falam, Uga Uga ou Morte? E ele escolhe, Uga Uga. Então os caras fazem Uga Uga com ele. Então ele vai a uma ilha ali próxima e lá encontra cinco mil canibais. E eles falam, Uga Uga ou Morte? E ele escolhe, Uga Uga. Então os caras fazem Uga Uga com ele. Depois ele vai a uma ilha próxima e lá encontra cem mil canibais. E eles falam, Uga Uga ou Morte? E ele escolhe, Morte. E o chefe fala, Uga Uga até a morte dele. As notícias, por favor. Que bom. Jornal André Amorim Oi, 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 oi. Jornal X, oi, 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 oi. E oi, 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 oi. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Novas regras do crédito consignado. Aposentados e empréstimos vão mudar no mês que vem. Redução do limite do comprometimento do benefício, os juros mais baixos por parte dos juros conveniados e proibição de atuação de intermediários das instituições financeiras são algumas das alterações para deixar a operação mais segura. Detalhes na página 19 de outubro. Entre as páginas 30 e 33 da sessão Ataque, Plusa e Vascão, estão prontos para a final da Taça Guanabara amanhã. Entre as páginas 4 e 6 da sessão Carnaval, hoje tem desfiz das campeãs. Ainda dá para comprar ingresso. Na página 20 da sessão Economia, horário de verão acaba hoje, à meia-noite, atrás do seu relógio, em uma hora. Menina voa de brinquedo e morre. Uma turista japonesa de 14 anos despencou de uma altura de 30 metros depois que a trava de segurança do brinquedo Latour Eiffel do Hopi Hari, em São Paulo, se abriu. A atração passou por ferícia e o parque foi fechado após o acidente. Comandante dos UPPs é assaltado e perde o carro. O coronel Rogério Seabra, coordenador de polícia pacificadora, esse motorista, correndiu os curladrões armados em piedade e ficaram sem o carro oficial. Detalhes na página 12 de outubro. Carro mata a criança atropelada e deixa outras seis feridas em São João de Maiti. Detalhes na página 12 na sessão Rio de Janeiro. Na página 8 na sessão Rio de Janeiro, novos bondes de Santa Tereza rodam a partir de 2014, sem passageiros em pé. E agora, as notícias do site sacerdote Antônio Fernandes é incorporada para a paróquia depois de ser sustenso. O bispado de Orenha se regressa provisoriamente ao padre sustenso por se candidatar às eleições. Claro como água, o sacerdote renuncia às suas pretensões políticas para continuar sua vocação religiosa e continuar em suas funções clericais. O cabo traz notícias. Ou, o cabo, né? Traz notícias. Antônio Fernandes renuncia à sua alta para procurar exercer como um padre. O bispado de Orenha, nesta tarde, anunciou sua decisão de restabelecer provisoriamente em seu ministério o sacerdote Antônio Fernandes Blanco, suspenso pela diocese depois de ser eleito como vereador pelo PSOE, na cidade de Gudinha. O padre de Orenha, em Galícia, na Espanha, tinha todo o direito como indivíduo ou cidadão comum de anunciar ao seu cargo de prefeito já alcançado pela eleição e ser devolvido às suas funções sacerdotais. Isso ninguém contesta, mas se espera que a sua renúncia não seja trocada por algo que mais tarde se arrependa como vem acontecendo com a maioria de seus correspondentes. Intense-se ao que se refere. Certo. Outra notícia aqui. Sacerdote Daniel Walsh Renuncia por encobrir o sacerdote pedófilo Francisco Ochoa. Estados Unidos de pedofilia. Fora bispo negligente. Renuncia o bispo da diocese dos Estados Unidos. E não é principalmente porque isso deu conta ao tipo de organização a que pertence, muito menos porque quer se envolver em um esporte fora do cláusco onde habita. E a notícia relata. Se chama Daniel Walsh e até agora levava a diocese de Santa Rosa nos Estados Unidos. Em um breve comunicado, o Vaticano anunciou hoje que o Papa Bento XVI aceitou a renúncia antecipada ao cargo por motivos de força maior. As verdadeiras razões para deixar são um mistério. Uma coisa é certa. O bispo teve um mistério cheio de tribulações. Algumas por causa de um sacerdote mexicano pedófilo. A Santa Sé enviou só para informar a renúncia de Walsh foi aceita de acordo com a sessão de 401,2 do Código de Direito Canônico considerar a renúncia por doença ou problemas graves. Sobre a saúde do bispo cessante não se sabe o que aflige um mal físico pelo menos não publicamente. Não por razões de saúde já que anteriormente foi pego em abuso por não renunciar a tempo o sacerdote pedófilo mexicano Francisco Ochoa acusado de 10 casos de abuso sexual contra menores. Sabemos que ele pediu desculpas às vítimas por sua demora em renunciar ao caso e ele teve de pagar 20 mil dólares para evitar mais apurações. Por que então sua renúncia e tão solicitamente aceitada por Bento XVI? A resposta é como a sociedade está debaixo do tapete. Logo, a justa retribuição levanta este tapete. Apenas uma questão de tempo, caro leitor e expectativa. E agora as notícias do site Ovo Chico. BB12 Não quero falar sobre isso diz Liza sobre o sexo com Yui. Em plena terça-feira de Carnaval mais de 40 milhões de pessoas se dispuseram a dar uma pausa na folia e colocar Liza para fora da 12ª edição do Big Brother Brasil. Ainda assim a gaúcha ficou surpresa ao saber que o índice de rejeição que teve foi um dos maiores de todas as edições. Ela conversou com os jornalistas em entrevista concedida logo após a eliminação do programa. Sinceramente não sei o que aconteceu para que eu tivesse tanto esforço assim. Só uma pessoa divertida. alegre que participava das atividades da casa nem sei ficar mais. Considerada vilã pelo público e citada por Pedro Bial como a grande estrela do programa Liza não mostrou durante a coletiva a autenticidade e o pulso crime que parecia ter na casa. Pois só surgiu uma pergunta sobre as cenas de sexo que o protagonizou com Yui para que ela se esquivasse para as respostas. Não sei o que passou por aqui não quero falar sobre isso se imitou a dizer mesmo depois de ser confrontada sobre os vídeos e as conversas dela e de Yui depois do ato sexual. Quando o assunto é o relacionamento a Isis tem a mostro que não sabe o que quer afirmou que vai esperar Yui sair para conversar e ver o que vai acontecer. Mesmo ouvindo o Jorge Amor ela pensou muito antes de responder o que sente pelo governo. Lá dentro é tudo muito intenso não sei se amo mas não digo que não amo quando ele sair vamos conversar aqui fora tudo diferente sei que agora ele está sofrendo para quem fica é muito pior. se o romance for para frente Liza já será uma barreira já que sua mãe não aprova o relacionamento do convite mas como sempre Liza tem até mesmo para a mãe uma resposta na ponta ela não pode falar nada porque não sabe como as coisas são lá dentro de São Paulo sem planos para o futuro Liza se diz na disposição dos convites para uma possível carreira artística e que dependendo da proposta pode sim posar no outro na torcida por Yuri e acreditando que Muniz era uma das finalistas termou que jogou combinou vossos e aproveitou para alfinetar Fabiana dizendo que a paulista atua o tempo todo ela também chamou Jonas de Grosso e terminou a entrevista com uma frase controversa às suas atitudes no jogo detesto gente falsa e arrogante Luciana Gimenez continua negociando com o Band mas exclui o Maris Marcelo de Carvalho não estaria na negociação com a emissora como foi ventilado não é de hoje que rola um boato dando conta de que a Band está de olho no Luciana Gimenez apresentadora do Super Pop uma fonte do Fuxico que circula pela emissora da família Saad garante que isso é verdade e que ela está mesmo em negociações na concorrente a conversa com a apresentadora já é antiga antes mesmo da mudança da turma do Pânico na TV contudo ela ainda não fechou nada sobre o ato de que Luciana apela a negociação ainda também do marido Marcelo de Carvalho um dos donos da Rede TV e apresentador do Mega Senha é desmentida pela fonte realmente existe uma negociação da Luciana com a Band mas o Marcelo de Carvalho está forte disso tudo ele não faz parte do pacote não tem nada a ver uma coisa com a outra isso não procede vale lembrar que Luciana Gimenez há algum tempo conversou com o Fuxico e disse que não teria problema nenhum em partir para um novo desafio em nova emissora já que o seu contrato é com a Rede TV e não com o marido que é sócio de amigo que é de Alevo a casa todo profissional tende a agir de forma correta estou na Rede TV há nove anos e o futuro a Deus pertence quando terminar o meu contrato em 2013 quem sabe mas enquanto sou uma funcionária da emissora não fico especulando isso porque não acho correto é claro que já surgiram várias propostas para mudar de emissora nesse período todo mas não fico especulando o espaço que tenho hoje foi conquistado porque dou ibope e gosto muito dos meus profissionais curto todos eu estou bem feliz lá ela também chegou a afirmar que entrou na emissora através de teste e não foi indicação de Marcelo que na época nem era seu marido eu fui contratada pelo amigo do caído alheio presente da emissora e não pelo meu marido que nem era meu marido na época sou uma boa apresentadora e acredito no meu trabalho sou funcionária da emissora e meu contrato com ela nunca foi um favor porque sou casada com um único sócio entrei lá através de um teste e se estou é por competência meu contrato é com a Rede TV que paga meu salário se eu não estivesse dando ibope não estaria lá há tanto tempo e agora a última do jornal André Amorim e a última do jornal André Amorim jornal cheio de notícias até o fim Cláudia Arraia assume namoro com ator de cabaré a atriz tocou beijos com Jarbas homens de melo em um camarote da Sapucaí Cláudia Arraia confirmou não estar mais sozinha e beijou muito no peixe caramal a atriz esteve no camarote da revista Caras na faça Elva Sama Carioca acompanhada do ator e jurado do instinto programa Se Ela Dança é o Danço no SBT Jarbas homens de melo seu parceiro no musical cabaré os dois ficaram juntos a noite toda e trocaram carícias tocou com namoradinha ainda escondidinha daqui a pouco vocês vão conhecer revelou Cláudia a revista recentemente Edson seu lar e seu ex-marido assumiu o relacionamento com a atriz Karen Hopkin Edson e Cláudia foram casados por 17 anos muito obrigado pela companhia pela audiência jornal André Amorim edição 1889 de hoje é sábado dia 25 de fevereiro de 2012 fica por aqui super beijo para vocês um forte abraço e até amanhã se Deus quiser tchau pessoal a gente se vê por aqui melhor diante da vida da história cobertor angelical contigo sim é ah vamos lá fui tchau 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 tchau